... do item de número 8, ficando o item de número 5 e de número 7, retornarão à pauta tão logo os demais diretores voltem à sessão. Então, o item 8, processo 48.500, 17.76, 2012 e 84. Recurso administrativo interposto pela Cooperativa de Eletrificação Rural da região de Promissão, em face do auto-infração 371-TN-2220-2011, lavrada pela Agência Reguladora de Saneamento de Energia do Estado de São Paulo, que aplicou a penalidade de multa em face da infração associada ao descumprimento das ações de permuta de ativos com a CPFL paulista nas áreas demarcadas dentro dos polígonos homologados para o CERP na área de concessão da concessionária. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tio Fino. Em 14 de março de 2005, a Resolução 59 homologou a área de atuação da Cooperativa de Eletrificação Rural da região de Promissão Limitada, CERP, na área de concessão da distribuição de energia elétrica da CPFL. Em 29 de abril de 2008, a ANEL promoveu, por meio da Resolução Autorizativa 1342, o enquadramento da CERP como Permissionário de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica. Em 12 de junho de 2008, foi firmado entre a CERP e a ANEL o contrato de permissão para a prestação de serviço por distribuição de energia elétrica, indicando que a área de permissão são aquelas especificadas na Resolução 59-2005 e homologadas pela Resolução 1342-2008, as quais são parte integrante desse contrato. Em 20 de agosto de 2010, CERP foi notificada por um grupo de nove cooperados, que esses haviam ingressado com ação ordinária de anulação, com o pedido de antecipação de tutela contra a ANEL, questionando a legalidade da Resolução 59-2005, e que, nessa ação, solicitaram tutela antecipada dos efeitos da sentença, no sentido de ordenar que a ANEL se abstenha de exigir a permuta de transferência do atendimento das unidades de energia dos notificados até a decisão final da Justiça. Em 4 de novembro de 2010, a CERP, com base em tal notificação, informou que estava suspendendo todo o processo de troca de ativos com a CPFL. Em reunião realizada em 9 de dezembro de 2010, entre a CESP, CERP e CPFL, foi informado que a tutela antecipada e solicitada na mencionada ação não foi concedida. Além disso, foi estabelecido que a CERP apresentaria propostas por áreas reestudadas fundamentadas no menor custo global para a análise da CPFL e a CESP. Conforme disposto na referida ata de reunião, o presidente da CERP informou que não é intenção da CERP transferir nenhum dos cooperados, argumentando razões ligadas à própria sobrevivência da cooperativa, cuja situação financeira já está bem abalada por ter perdido seu maior consumidor para o mercado livre. Entre dezembro de 2010 e janeiro de 2011, a CERP encaminhou à CESP proposta para adequação de suas poligonais, elaboradas de forma que todos os seus cooperados permaneçam dentro da sua área de atuação. Em resposta, a CPFL considerou que as propostas apresentadas estavam baseadas apenas em manter o status quo de sua rede de clientes. Em 2 de março de 2011, após tomar conhecimento de que a CESP pretendia instaurar processo fiscalizatório por entender que a cooperativa se recusava em observar o estabelecido na resolução 59, descumprindo assim seu contrato de permissão, a CERP informou à ANEL que, em momento algum, deixou de cumprir suas obrigações, entendendo assim que, no momento, não havia necessidade de abertura de processo de fiscalização. Em 4 de junho de 2011, a CESP informou a cooperativa que estava iniciando o processo fiscalizatório sobre o processo de aquisição, permuta e sessão de instalações elétricas, conforme o exposto no respectivo contrato de permissão. Em 18 de agosto de 2011, a CESP emitiu o TN 2220-2011, onde apresentou constatação de que a permissionária não havia cumprido as ações de permuta de ativos com a CPFL paulista nas áreas demandadas dentro dos polígonos homologados para a CERP na área de concessão da concessionária. Em 6 de setembro de 2011, a cooperativa apresentou suas considerações em face do TN, alegando, entre outros, que existe uma questão de invasão de concessionária CPFL em relação à área de atuação da cooperativa, sendo que, referido o caso, já foi reportado para a CESP e para a CPFL paulista e está aguardando um posicionamento desde 14 de novembro de 2007. Alega também que existe um processo judicial em trâmite perante a primeira vara federal da Câmara de Arassatuba, São Paulo, onde um grupo de cooperados, consumidores da cooperativa, questiona a legalidade da Resolução 59 de 2005, bem como se recusam em migrarem para o atendimento da CPFL paulista. E alega também que os consumidores da CERP, envolvidos na referida troca de ativos, são cooperados e, com base na lei do cooperativismo, têm direito a receberem valores das suas contrapartes em caso do desligamento da rede da CERP, que, por sua vez, deve ser a CERP idealizada dos referidos valores para, assim, garantir o equilíbrio econômico-financeiro. Situação essa com que a CPFL paulista não concorda. Ao final, a cooperativa requeriu que a ANEL determinasse a realização de um novo levantamento de suas poligonais com equipamentos mais precisos para sanar todas as divergências encontradas, antes de tomar qualquer atitude em relação à troca de ativos em questão. Em 30 de janeiro de 2012, a Arcesp lavrou o alto de infração 371 contra a CERP em função da não compatibilização das áreas entre a permissionária e a concessionária, aplicando a penalidade de multa do Grupo 4 no valor de R$ 65.681,00, sem prejuízo da imediata a transferência de ativos e consumidores para a CPFL. Em 10 de fevereiro de 2012, a CERP interpôs recursos em face do citado AI, requerendo sua anulação por uma questão de direito e de justiça. Em 1º de março de 2012, no exercício do juiz de consideração, a diretoria da Arcesp decidiu pela manutenção do AI e encaminhou os autos para a NEO, para a NACE e julgamento em instância superior. Por último, em 12 de junho de 2012, a SCT recomendou manter a aplicação da penalidade de multa, sem prejuízo da imediata transferência dos ativos e consumidores para a CPFL paulista, conforme estabelecido na resolução 50, ou em acertos pontuais entre os agentes. Propôs ainda que seja estabelecido um prazo de até 30 dias para completa execução do estabelecido no contrato de permissão ou alterações pontuais na poligonal da referida resolução, visando o menor custo global com as respectivas transferências de ativos. É o relatório. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Inicialmente, cabe destacar a constatação da SRT de que a Arcesp, a SCT, adotou todos os critérios e rigor necessário para a definição da poligonal que resultou na resolução homologatória 59 de 2005, com a estricta observância disposta na resolução 12 de 2002, que estabeleceu as condições gerais para regularização de cooperativas de eletrificação rural, em especial quanto à observância dos critérios de racionalidade operacional e econômica para a definição do agente responsável pelo atendimento, visando minimizar a transferência de ativos entre agentes envolvidos e satisfazer as condições de atendimento quanto à regularidade, continuidade e eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e motocidade das tarifas. Deve ser observado também que, após a publicação da resolução 59, apenas a CPFL apresentou pedido de reconsideração, o qual não foi concedido pela ANEL, por sua vez, a SERP não apresentou nenhum pedido de reconsideração na ocasião, incorrendo em assunção dos termos de referida à resolução homologatória. Além disso, a cooperativa firmou o contrato de permissão nº 7, de 2008, o que demonstra sua concordância na ocasião com a poligonal apresentada na resolução 59, a qual era parte integrante do contrato. Entretanto, em reunião realizada em 9 de dezembro de 2010, a cooperativa, em discordância com os encaminhamentos anteriores, afirmou não ter intenção de transferir nenhum dos cooperados para a CPFL paulista. Uma vez que a execução da resolução 59, 2005, envolve troca de ativos e de consumidores entre os agentes, colocado na referida ata de reunião, anexada ao próprio recurso da SERP, não condiz com o estabelecido no contrato de permissão da SERP. A cooperativa, ao longo do processo, afirma que foi quem provocou a reunião de 9 de dezembro de 2010, mostrando-se aberta a negociação conforme exposto na sua interposição de recurso. Que aí ela transcreve. Entretanto, a alegação é contraditória quando se refere à troca de ativos. Haja vista a disposição para tanto demonstrado pelo SERP, conforme exposto na ata da própria reunião de 9 de dezembro de 2010. Nas manifestações da CPFL paulista, ao longo do processo, constata-se a sua predisposição em seguir o disposto na resolução 59, contrariamente tem-se a posição da cooperativa em manter a configuração inicial de rede e clientes, contrapondo ao objetivo de observar para a definição das poligonais A cooperativa afirma também, em seu recurso, que, abre aspas, a SESP simplesmente decidiu o caso sem contudo levar as propostas da SERP para apreciação da ANEL, como ficou acordado junto à reunião do dia 9 de dezembro de 2010. Verifica-se, porém, segundo a ata da reunião do dia 9, apresentada no recurso da cooperativa, que o encaminhamento foi no sentido de que, após acordo entre as partes, a proposta seria enviada à ANEL para deliberação. Cabe lembrar que a ANEL mantinha, à época, um termo anual de descentralização firmado com a SESP para acompanhar o desenvolvimento das negociações dos acordos diários entre a permissionária e as concessionárias. Ao final da sua análise, a SCT observou que foi deixado claro na reunião do dia 9 de dezembro de 2010, realizada entre a SESP, SERP e CPFL paulista, que poderiam ser aceitas alterações pontuais na poligonal definida pela resolução homologatória, considerando como premissa de trabalho o menor custo global. Observou também que, embora a cooperativa argumente que está disposta a negociar a troca de ativos com a CPFL paulista, com base no menor custo global, afirmou também que não está disposta a liberar nenhum de seus cooperados. Que não foi concedida a antecipação de tutela assustada no processo judicial, motivo pelo 9 consumidores da SESP e que ainda não há sentença proferida. Por último, observa a SCT que não há qualquer óbice da CPFL paulista quanto à total execução da referida resolução homologatória. Dessa forma, a referida superintendência propõe, com o que concordo, manter a penalidade de multa aplicada pela SESP, devendo a transferência dos ativos e consumidores da SESP para a CPFL, nos termos estabelecidos na resolução 59, com possibilidade de eventuais acertos pontuais da poligonal, visando o menor custo global, ser realizada no prazo de até 30 dias a partir da publicação dessa decisão. Passa ao dispositivo. Então, diante do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela cooperativa, certo, em face do auto de infração nº 371, lavrado pela SESP, mantendo a penalidade de multa no valor de R$ 65.691,40, qual deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. Determinar que a transferência dos ativos e consumidores da SESP para a CPFL paulista, nos termos estabelecidos na resolução 59, 2005, com possibilidade de eventuais acertos pontuais na poligonal, visando o menor custo global, seja realizada no prazo de até 30 dias a partir da publicação do despacho contendo essa decisão, e determinar a SCT para que, com o apoio das áreas de fiscalização, tome as medidas cabíveis visando o cumprimento do referido prazo. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclama que a diretoria decidiu conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela SERPRO contra o auto de infração 371 da SESP, bem como determinar que a transferência dos ativos e consumidores da SERPRO para a CPFL paulista seja feita com possibilidade de eventuais acertos pontuais na poligonal, visando o menor custo global, no prazo de até 30 dias. Por fim, determinar que a SCT tome as medidas cabíveis para o cumprimento do referido prazo. próximo item.